Essa música ela é um pedido de casamento Se você quer ficar muito tempo com essa pessoa De pijama ou maquiada, desbocado ou educado De vestido pra sair ou de chinela havaiana De TVM ou sossegado, viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mata Não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada Não esquece de nada